Olá pessoal, aqui é João Gomes do canal da Mioca, um canal voltado para o entretenimento e também para atividades rurais e vídeos que a gente lança sempre às quartas-feiras e às sextas-feiras, sempre às onze e meia da manhã. Conteúdo muito bacana, muito rico, que dá para agregar conhecimento para o seu dia a dia aí, tornar mais divertido, tornar mais leve e com mais conhecimento para o seu dia a dia, tá bom? Lembre-se aí de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações e depois da nossa vinheta aí, curta mais um vídeo bacana do nosso canal da Mioca. Pessoal, estou aqui com Tônia Duembu, coordenadora do Memorial Sakai aqui na cidade e memorial extraordinário aqui de um grande escultor que morou aqui na cidade e Tônia vai contar aqui um pouco da história para a gente aqui, para você aqui, no nosso canal da Mioca, conhecer um pouco dessa história, da nossa arte aqui do Imbu e para todo o Brasil, para toda a nossa chapada, para conhecer essa obra extraordinária aqui do Imbu. E aí 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 Tônia, primeiro eu quero agradecer você por estar recebendo a gente aqui no memorial. Agradecer em nome aqui dos nossos seguidores do nosso canal da minhoca. Mas queria que você começasse falando pra gente aqui quem foi Sakai, dos nossos seguidores aqui do nosso canal. Boa sorte a todo mundo do canal da minhoca. Eu quero dizer que é um grande prazer estar recebendo o canal da minhoca aqui no memorial Sakai de Engu, que era um apaixonado pela cultura popular. Então é o seguinte, Messe Sakai de Engu, como ele é conhecido, era um japonês que veio de Nagasaki pra cá, pro Brasil, aqui pra região de Engu, em 1928. Ele nasceu em 1914. Sempre quis ser, ao longo da sua vida, sempre sonhou em ser de essa praça. Só que como ele veio pra cá como imigrante, então ele teve diversas profissões. De 1928 até 1950, ele já veio pra cá com faixa preta de jiu-jitsu, então ele lutava profissionalmente. Ele era massagista, ele foi agricultor, ele foi gerente de granja de pintinhos de um dia aqui na cidade. Depois, somente em 1950, foi que ele conheceu aqui, onde está localizado esse memorial Sakai de Engu, nesse bairro da Vila Cercado Grande, um grande artista plástico chamado Cássio M. Boy. E aí, ele, o Sakai, que sempre desenhou muito aqui no memorial, agora temos já vários desenhos dele na parede, e quando ele soube que perto da casa dele morava um grande artista, que já tinha exposto na exposição de 1937 em Paris, que já tinha exposto na Bienal de Veneza, então ele pegou os desenhos dele, foi na casa do Cássio M. Boy e falou, o seu Cássio, olha os meus desenhos, o Cássio olhou os desenhos dele e falou, Sakai, os seus desenhos são bons para a escultura. Olha, essa obra aqui é uma obra de Cássio M. Boy, ele também fez modelagem com barro, é a única obra dele que a gente tem aqui na cidade. Aí o Cássio falou para ele, olha, você que lava a terra, carroca um pouquinho mais profundamente e você vai encontrar um barro de boa qualidade. Pega esse barro e transforma ele em obras de arte. E foi assim que o Sakai deu início à carreira dele. E aí ele procurou na época o grande Victor Obrecherê, que para quem não sabe, foi o escultor que esculpiu a escultura que está ao lado do Parque de Ibirapuera, aqui em São Paulo, enorme, chamado Bandeiras. Depois que ele aprendeu a técnica da modelagem, ele aprendeu com os oleiros daqui, que faziam esses tijolos, a arte da queima, que é uma outra parte muito acessível, mas importantíssima para quem quer fazer a terra-cota. Ele entrou em contato com as bonecas das Índias Carajá. As Índias Carajá são modeladoras de primeira categoria, tanto na parte da modelagem como na parte da pintura, que elas fazem uma pintura indígena que é muito interessante. Então, ele se apaixonou pela escultura Carajá, não só pela modelagem, pela pintura, mas também as características das Índias, que parecem muito parecidas com os orientais. Quem frequentava a nossa cidade? Tarsila da Amaral frequentava, Anitta Malfatti frequentava, Dica Valcante frequentava, Mário de Andrade, que fez o tombamento da nossa igreja do século XVIII aqui, ele que organizou a cultura aqui em São Paulo, e frequentava também Oswaldo de Andrade, inclusive o filho do Oswaldo de Andrade, que fez um documentário aqui em rua em 1968, que é muito interessante. Então, aqui é a Capela de Santa Cruz, que é uma capela que a gente dedicou a uma dança que a gente tem aqui, que é a Dança de Adoração na Santa Cruz, da época dos Padres Jesuítas. Quem fez o projeto dessa capela foi um grande artista que morou aqui, chamado José Luiz Alemã. Então, aqui nessa cruz de madeira, tem essas flores de cerâmica que eu fiz, né? E aí, essas flores que apresentam, é uma homenagem, é um tributo, às danças populares brasileiras, que são muito coloridas, né? No primeiro momento, as cores foram inspiradas nas cores indígenas, e depois as cores africanas, que são muito fortes, alegres, que brilham, né? Basta ver as cores do bumba meu boi, do maracatu, e do frevo, e do próprio carnaval. O Sol Nascente é uma homenagem ao Japão, porque o Sakai era japonês. E a sala de estrela lá em cima, é o próprio mestre Sakai. Então, é isso aí. Então, esse espaço aqui onde nós estamos, é a sala, é a última sala do memorial, né? A gente entra lá na frente, nós estamos falando, e vem pra cá. Antes de construirmos o ateliê, ali embaixo, a gente dava aula aqui nesse espaço, né? Então, por isso que essas obras que estão aqui, são todas obras de alunos de agora, de 2004 pra cá. Então, arrumamos esse espaço justamente pra... Que simboliza o início das nossas atividades em termos de cursos, em termos de ensinamento, das técnicas que o mestre deixou pra gente. Essa obra aqui é sua? Essa obra aqui é minha, né? Eu fiz até uma brincadeirinha aqui com um mosaico. E aqui são dos discípulos de Sakai, né? Não, aqui são meus. Ah, esse aqui? São todos os meus discípulos aqui. Ah, seus discípulos. Aqui são todos os alunos. Seus alunos, né? Alunos nossos de agora. Entendi. É. Você que é uma discípula de Sakai. Sou discípula de Sakai. Então, em nome dos nossos seguidores do nosso canal da Mioca, quero agradecer aqui pelo carinho, pela atenção que você dedicou a essa visita maravilhosa. Tanta história pra gente distribuída aqui pros nossos seguidores. e te agradecer muito e dizer que a Chapada Diamantina tá de portas abertas. Ah, vou lá. O João tá lá, tua espera lá. Vou lá, João. Pra conhecer a Chapada, conhecer as nossas maravilhas lá da... que nós temos da nossa natureza, que Deus deixou pra todos nós. Claro. E tá lá. A Chapada pertence à humanidade, pertence a você. Obrigada. E agora fazer seus agradecimentos aqui pra lá. Olha, assim, primeiro, obrigado, João, né? Quero convidar todo mundo pra vir aqui ao Embu das Artes, que é uma cidade do século XVIII, com uma montanha de história que a gente conta aqui. É só entrar no site da Prefeitura e lá tem todas as indicações pros turistas, pros visitantes, né? E quero agradecer muito. Eu acho assim, João, a gente agradece fulano e esse fulano Beltrano. Eu costumo agradecer, sabe quem ele? Meu pai e minha mãe, que vieram da roça de São Paulo, do interior de São Paulo pra cá. E pra mim, pra eu nascer aqui. Eu nasci aqui. Um grande prazer de vir, né? E vieram pra cá e eu nasci aqui. E agradecer também os alunos todos, né, que vêm aqui, os visitantes que vêm aqui, as escolas que vêm aqui pra me ouvir e pessoas de outros estados, enfim. Então, muito obrigada a todo mundo, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto